Amigos ligados no sexto round está no ar edição de número 384 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Rebello como sempre abrindo alas e essa semana vamos dar uma pincelada no Fight Night do último sábado que foi bem legal mas o principal objetivo é desnudar o UFC 290 do próximo sábado Volkanovski vs Rodrigues valendo o cinturão peso pena e também Brano Moreno contra Pantoja valendo o cinturão peso mosca o Brasil pode finalmente voltar a ter um cinturão porque desde a aposentadoria da Amanda Nunes estamos com necas de pitibiriba mas para debater esses assuntos aqui temos o time caseiro desfalcado por quem né por quem que está desfalcado é sempre a mesma figura né Carrano e agora ele começou ele inseriu um novo treino na semana que é exatamente na hora do podcast segunda-feira então é bem provável que o André André não volte mais né porque prefere treinar a verdade é essa Carrano boa tarde Boa tarde Renato amigo sexto round é irmão na hora que o calendário virou para o mês de julho que eu peguei a folhinha né a famigerada folhinha puxei o mês de junho olhei julho e férias não dá André agora só em agosto que a gente vai ver ele de novo não deu outra aí olha o primeiro podcast de julho já não há mais sinal do galã de Niterói é vamos torcer só para ele estar em condições de fazer esse narrar esse card do sábado né porque ou será que o Miguel é só conosco aqui né a gente já sabe a resposta e detalhe detalhe que não trabalha domingo né domingo já é folga aí emenda segunda que também não trabalha segunda e aí o treino é na hora do podcast então é Carrano é parece perseguição né parece perseguição porque é perseguição Renato o André depois fica aí ah não vou mandar um áudio para vocês vou aparecer no podcast aí e tal fazendo mas irmão na hora de bater o cartão aqui com a turma né de roer o osso não quer não é a gente é lá de aceitar esmola migalha de áudiozinho no final do podcast Carrano sim provavelmente é provavelmente vamos botar o que temos que enrolar muita linguiça Carrano em primeiro lugar o fight night no último sábado foi muito interessante né o filho fez a gente falar sobre três nomes aqui Carrano o Grant Dawson que também é anulou Damir Smagolov vai virar o décimo primeiro do ranking do peso leve e 28 vitórias consecutivas teve aquele empate com Rick Glenn mas fora isso no UFC venceu todas é um baita grappler 29 anos 21 no MMA chato né fiquem de olho nesse nome tem o Michel Morales que é 15-0 equatoriano que também venceu o Max Griffin mais um de pô esse menino tem 23 anos Carrano então é um aí que pô tá com uma cara de que né é crescendo nessa batida aí vai vai ser grande coisa o Kevin Lee coitado voltou para o UFC e foi macetado em 50 segundos pelo Renato Fakretz de Moves mas também temos que falar sobre o Benoit Saint-Denis o francês de 27 anos 11 e 1 no MMA que finalizou o Ismael Bonfim o Marretinha assim muita gente boa for chegando forte aí para o médio ou longo prazo Carrano você quer destacar algum deles? Olha eu vou assim não dá para na belíssima vitória né do Sean Strickland você falou é bizarro o Sean Strickland cara você olha não dá você não dá muita coisa pelo cara fala pô bicho mãe que cara esquisito essa postura dele ele teve uma parada parece que ele sofreu um acidente de moto né uma vez também ficou meio é ele já não é muito caiu de cabeça né isso aí a gente percebe quando a gente tem as entrevistas que ele dá né mas enfim é de todo jeito brother se não for o cara top ali prospecto futuro campeão ou futuro desafiante é impressionante o cara barra todo mundo é o Grant Dawson você citou também pô baita nome aí para o futuro dessa categoria mas deixa eu destacar um pouquinho o Benoit Saint-Denis porque aproveita e já levanta a bola da firma porque esse é ex-Brave eu estava inclusive na estreia dele no evento que foi em novembro de 2019 ele fez teve um no contest contra o Pavel Kiewic lá no Brave e de lá para cá pô bateu todo mundo que que enfrentou inclusive o Luan Miao que é ex-campeão do Brave chegou no UFC é baita vitória do Eliseu Capoeira que é colega de treino do Miao inclusive né lá na com o Cristiano Marcelo na CM System e dali para frente cara ó é Nicolas Stolz e o Gabriel Fly e agora o Ismael Marreti confesso para você por mais que eu tenha bote fé no Benoit Saint-Denis que tem um jiu-jitsu muito bom tá a luta agarrada dele é muito boa aliás riquem de olho na França cara tá muita gente boa que vem da luta agarrada pela confusão nas ruas vai pintar mais gente aí né pois é se não valer pelo menos um palio de fósforo né você tem que botar fogo nas coisas mas tem muita gente boa vindo principalmente a luta agarrada da cena francesa e o Benoit Saint-Denis é um deles eu achei que ele não ia ganhar do Marreti não e ganhou bem né cara belíssima finalização no primeiro round olho no deus da guerra aí o God of War né o mesmo apelido do Davidson é Michel Morales e Grand Dawson você passou batido né não merece eu falei do Grand Dawson tá certo eu pulei o Morales para falar do cara que era do Brave pô aí não tem jeito economizando-se como sempre né mas Carrano a gente tem o UFC 290 dia 8 de julho conhecido como próximo sábado na T-Mobile Arena duas disputas por cinturões aqui mas antes o Jack Della Madalena iria pegar o Sean Brady né era grande chance era striker versus grappler claro mas era grande chance dele entrar aí no top 10 ou chegar próximo disso e o Sean Brady segundo o Jack Della Madalena cagou na cama né mas brincadeiras à parte ele se machucou né e aí foi chamado em última hora o Josiah Harrell que é o hamster musculoso o apelido dele 24 anos 7-0 vem do LFA é companheiro de treinos do Matt Brown tem uma cara de maconheiro né de chapadaço mas o Matt Brown disse que é muito bom que vai surpreender mas é difícil né achar que ele vai bater o Jack Della Madalena que é outro aí 26 anos 14-2 e só perdeu as duas primeiras lutas né então vem de 12 vitórias consecutivas matando todo mundo aí no UFC vem de 4 vitórias 3 nocautes e uma finalização você espera grandes coisas pro Jack Della Madalena Carrano? cara o Jack Della Madalena é um daqueles caras que a gente tem a expectativa muito grande né ele vem muito bem ele começou a carreira mal pra caramba e depois dali pra frente só pra frente mesmo começou a emendar uma sequência de vitórias enorme no UFC desde que chegou pelo Contender Series é um dos boxes mais estéticos né eu posso dizer dessa categoria e vai enfrentar um cara que vem do wrestling é aquele negócio apesar disso o nosso querido hamster musculoso não é amarrão não tava dando uma pesquisada sobre ele ali é um cara que gosta de ir pra matar ou morrer 100% de letalidade até agora só matou né não morreu vamos ver se ele consegue resistir a esse boxe justinho do nosso querido nariz de Nike o Jack Della Madalena mas ficou uma luta ruim pra ele o hamster musculoso tem 4 nocautes 3 finalizações em 7 lutas 100% de letalidade e se você puxar um pouco o histórico dele amador ele tem um empate que foi a primeira luta que ele fez amadora e depois aí 2 finalizações e 1 nocaute ou seja esperem agressividade né é não é um cara que costuma deixar pra ir pra mão dos juízes né e contra a única coisa que eu ia dizer é que eu acho que ficou ruim pro Jack Della Madalena não tanto até pelo estilo claro é sempre ruim né pegar um cara que tá vindo com tudo ali na pra a grande chance da vida dele e tudo mais mas é pô saiu do Sean Brady que poderia levar ele adiante e vai pegar um cara que pô é ele que virou o alvo né ele saiu de uma posição de franco atirador e virou presa pra alguém que tá querendo se provar no maior evento do mundo né acabou saindo no prejuízo aí o Jack Della Madalena que claro também escolheu aceitar a luta porque senão também ia embora pra casa sem grana né que é até pior quem não tem mais que se provar é o impiedoso ruthless Rob Lawler que vai fazer a sua luta de despedida né porque desde 2016 ele venceu o Donald Cerrone e o Nick Diaz numa luta né que o Nick Diaz coitado tava só o pó mas foi macetado aí né por Tyron Woodley, Rafael dos Anjos Ben Aspen, Kobe Covington, Neil Magny Brian Barberena foi nocauteado pelo Brian Barberena na última então tá se retirando o Rob Lawler que vai pegar o Nico Precinho né o híbrido hoje em dia ter apelido híbrido já não sei se é uma grande vantagem né mas o Nick Price é aquele que ganha e perde né ganha uma, perde outra ganha uma, perde outra e tá nessa de ganha e perde desde 2017 em que ele no máximo tem duas vitórias seguidas mas é aquele que é muito agressivo né então se abre pra, pra, pra contra golpe o que você acha aí de Rob Lawler e Nico Precinho? deve ser uma luta divertida o Nico Price é como você falou bem é um cara que se abre muito pra joga e deixa jogar né joga e deixa jogar pro azar do Rob Lawler ele que tá numa sequência de perde e ganha perde e ganha, perde e ganha na última ele perdeu ou seja, se a lógica continuar nessa ele ganha então vamos ter que ver o que que vai acontecer mas falando sério assim gostaria muito cara o Rob Lawler foi um dos caras mais divertidos né das últimas gerações na verdade ele pegou umas duas, três gerações aí desde a época que tava no Strikeforce e tal é um cara que sempre fez lutas empolgantes teve numa das lutas mais interessantes e marcantes de todos os tempos né contra o Warren McDonald aliás agora aquela luta inteira já vai ter se aposentado do MMA só que eu acho que o queixo já foi pro cacete né cara dificuldade maior é essa ele sem queixo com o Nico Price que é um cara que é muito agressivo muito violento vai pra cima complicado acho que o Rob Lawler gostaria de ser provado é que tô enganado mas eu acho que o queixo do Rob Lawler não vai resistir ao querido híbrido não bom já jogou um mafuá no veterano mas na sequência Carrano temos ele Mo Bickle né o Bo Nicol 4-0 no MMA provavelmente o melhor Rastler currículo por currículo em atividade no UFC né talvez aí com exceção do Henrique C.Ruby foi campeão olímpico mas o Bo Nicol é tricampeão da primeira divisão da NCAA e uma vez vice 4-0 no MMA 1 knockout 3 finalizações tudo isso no primeiro round até agora muito impressionante tá pegando adversários em nível de entrada claro né o UFC tá amaciando mas ele ainda tá no nível de entrada porque vai pegar o Thresham Gore que é 4-2 ou seja tem experiência mais ou menos compatível mas tá fazendo o Strogonoff dessa galera né e tá no card principal porque ele é um é um ídolo do wrestling americano né é uma sensação e tá com uma cara de que vai fazer Strogonoff de novo né Carrano é o nosso querido Thresham Gore né que veio ele é do Tuf né se eu não me engano foi do Tuf até agora eu não sei qual edição que foi 29 ele participou de uma edição do Tuf tem luta cancelada pra caceta se der uma olhada na carreira dele aí vai ver sempre vem de uma vitória boa né a primeira vitória dele no UFC contra o Josh Framed ele é se eu não me engano até bônus nessa luta foi no final do ano passado parece que se deram uma segurada nele pra ficar em ponto de Bonico pra agora e é aquele adversário sob medida é um bom lutador mas é um cara que prefere se tiver oportunidade prefere também levar a luta pro solo essa vitória mesmo que eu citei agora foi uma guilhotina que ele pegou o Josh Framed então tá com cara de que veio mais um aí o número certinho pra não queimar o moleque também o Bonico não tô falando isso pra diminuir ele não tá baita lutador tá mostrando uma evolução bacana fora de sete o Bonico é fora da curva se você olhar as lutas dele por mais que os adversários não sejam impressionantes você vê que a facilidade é tremenda parece que ele tá pegando seus pares de nível de experiência compatível e tá tratando como o Pangaré né a questão é a seguinte o cara é que nem a gente falava do Poiton pô beleza você já tem que somar o lastro que o cara tem em outra modalidade e mais do que isso pior seria se estivesse pegando esses atletas que a gente considera tão no nível inferior somar tudo e estivesse passando aperto ele tá pegando o time às vezes série B ou então ali na rabeira e tá dando balaiada 6x0 7x0 e não tá dando muita chance pra ninguém é um talento sem sombra de dúvidas e um cara que o UFC deposita muita esperança porque além de tudo tem uma torcida muito grande por conta do seu histórico no wrestling e tudo mais e produz bastante conteúdo também ele é carismático e tal isso obviamente pra organização é importante e não à toa tá de novo no card principal de PP é o Bonico tem 27 quando ele estiver lá pros 29 de repente ele tá chegando nas cabeças eu acabei de ler que o Sean Brady teve Bursic retirado com o Bursic da luta com o Jack Del Maradalena 70 anos ele tem que ir vai aposentar com essa coisa que parada complicado e aí na sequência tem uma luta divertida que é o Jalim Turner que é primo do Jalim Rabei o seu chefe que é atarântula 28 anos o problema dele é ser ele é muito grande com peso leve é absurdo ele tem 1,91m ele é do pote quase do pote tá batendo 70kg mas é puro pote também levantando suspeitas sobre os vícios em substâncias ilícitas do cara que é absurdo ah é o Canelinha popular Canelinha e ele vinha de excelente série de vitórias 5 consecutivas nocaute finalização tirando onda mas aí parou no Grappler no Matheus Ganro Ganro Ganrote eu nunca sei falar o nome desse cara mas tem 28 anos é muito grande pra categoria promissor e vai fazer uma luta divertida porque ele também é da trocação a tarântula contra o Dan Hooker o Carrasco que também é um pé de ganha danado ele tava numa fase terrível 4 derrotas em 5 lutas perdeu pro Mahashev depois baixou pro meia-meia tomou um pau do Arnold Allen e aí venceu o Claudio por Edges e vamos ver o Jardim Turner favorito Carrano vamos enganar o público ou vamos falar a verdade não também acho a fase do Dan Hooker não é não é das melhores ele teve essa vitória aliás essa luta contra o Jardim Turner era pra ter rolado qual o evento que foi foi um evento aí pra trás eu sei que desde que o Hasbulla ameaçou ele o cara não é mais o mesmo certa acabei de olhar aqui no evento do John Jones contra o Cyril Gani 285 era pra ter rolado e acabou que não deu certo mas você colocou um ponto interessante aí parece que aquela aquela ameaça do Hasbulla que se o editor Leandro tiver esperto na hora de editar esse podcast ele vai ter colocado não vai estar e aí ele vai vocês já vão ter ouvido hoje então isso é importante dizer parece que ele não foi mais o mesmo e uma outra coisa que você falou bem é isso né dois trocadores e o Ben Huck apesar da fase ser ruim ele também não se omite não ele vai pra porrada e quase sempre entra na porrada pelo menos nas últimas rodadas é segundo o Israel Adesanya é o maior psicopata da academia é o Sean Strickland da academia aquele que topa tudo por dinheiro o Sean Strickland do Emissério Sul é verdade e na sequência temos claro o Robert Wheat daquele Dricos do Plessis numa luta que tá todo mundo torcendo pro Dricos do Plessis vencer né porque todo mundo que eu digo é organização é um desafio diferente pro Adesanya eles tem a rivalidade de quem é mais africano do que quem eu moro na África você mora na Nova Zelândia e o Adesanya tem uma raiva dele parece que eles já treinaram juntos e o Dricos do Plessis levou a melhor na luta agarrada é também uma renovação 29 anos 19 e 2 na MMA a última derrota dele foi em 2018 pro Roberto Soudic vem de 7 vitórias consecutivas venceu o Derek Bronson o Darren Till mas vai pegar o Robert Wheat que é o melhor número 2 junto com o Max Holloway do MMA é um cara que eu tava vendo isso é impressionante né de 2014 até aqui ou seja nos últimos 9 anos ele só perdeu pro Israel Adesanya ele venceu todo mundo que não é o Israel Adesanya nos últimos 9 anos e assim a julgar pela última atuação do Dricos do Plessis que no segundo round tava respirando que nem um fumante com o Derek Bronson que é difícil acreditar que ele vai aguentar o ritmo do Robert Whittaker que não tem ponto fraco pode trocar com ele pode botar pra baixo eu acho que a Adesanya e o UFC esperam um milagre aí não sei porque casaram essa luta né Ocarano cara essa é uma das coisas que eu tô mais ansioso pra esse evento porque é isso pode colocar uma injeção de ânimo numa categoria que sem a presença do Poiton ali pra fazer a trilogia com o Adesanya fica meio que jogado as traças porque o Itaquer já enfrentou o Adesanya 496 vezes e eu concordo com você eu acho o Itaquer favorito mais completo é um cara muito embaçado na verdade tanto o Itaquer quanto o Max Holley eu citei até no podcast da semana passada os matchmakes podiam ter um pouquinho mais de consideração quando tiver alguém que estiver despontando como desafiante não colocar contra esses caras porque é chance grande de queimar mas Topura né tipo evita botar o Topura com o Hollow e agora né isso não vamos cagar no negócio que tá sendo feito mas pra não dizer só que eu tô aqui jogando né pra baixo e desanimando eu vou citar dois pontos aqui que podem ser um pouco vantajós ó luta de 3 rounds se essa luta fosse o main event de um de um Fight Night por exemplo em 5 assaltos o Drico estaria no porra totalmente entochado né não tinha pra onde correr o Ita queria carregar ele pra águas profundas agora ele já mostrou é cansaço em luta de 15 minutos mas pelo menos é mais fácil né da gente imaginar que ele vai se preparar um pouco melhor conservar etc e tal e outra que o Drico é bom chutador se ele conseguir pelo menos tentar manter o Ita que é uma distância um pouco maior e usar bem os chutes pode ser que saia alguma coisa dali só pra não falar que a gente tá aqui só falando que pô vai mais uma vítima do Hobbit o Ita que é mais tô com você né o campeão do Tuf ex-campeão do UFC é franco favorito mas essa luta vai ser maneira e é o come e vente hein Carrano a gente tem o Pantoja que já venceu o Brano Moreno duas vezes uma no Tuf a outra por decisão o Brano Moreno diz que não é nem de longe o mesmo lutador e realmente cresceu muito de produção né apesar de ter só 29 anos uma galera nova né no evento todo mundo sub 30 a última luta deles foi em 2018 o Pantoja passou sem tanta dificuldade e aí você acha que o Pantoja vai enfrentar o mesmo lutador de antes o Pantoja já é um pouco mais velho 33 anos ou de repente as coisas se igualaram ou o Brano Moreno pode até passar o Brasil vai finalmente voltar a ter um cinturão ou de repente o Brano Moreno atingiu um nível que o Pantoja vai ser pego de surpresa é cara eu tô assim essa luta certamente não é a mesma luta que já foi antes tá isso aí não tem pra onde não tem como a gente dizer né tá tranquilo já ganhou e agora vai ser só protocolar não é ainda assim a gente pode ver até eu tava até dando uma olhadinha nas odds porque eu tava curioso pra saber como é que as casas de aposta iam precificar agora parece que deu uma recuada tinha avançado bastante tinha chegado em quase 2 pra 1 em determinado momento agora deu uma aproximada é um pouco maior mas ainda tá nessa casa tipo 1.7 o Pantoja tá pagando a mais e o Brano Moreno é metade né basicamente pagando 50% só do valor investido eu acho justo porque é uma luta muito equilibrada o Moreno você pode argumentar argumentar ah pô ele já perdeu pro cara duas vezes vai ter que superar essa barreira psicológica mas ao mesmo tempo agora ele entra como campeão como campeão que já perdeu o cinturão recuperou e fez tudo isso ele já mostrou que é capaz de superar adversários do passado de bater gente que já bateu ele anteriormente não importa com a diversa situação possa parecer o mexicano tá numa fase eu diria até bem melhor o Pantoja por conta da quadrilogia também acabou ficando um pouco pra trás em termos de de bom de mel ele é um pouco de timing ele lutou em agosto de 2021 em julho de 2022 e não luta desde então ficou de reserva pra essa luta fez duas lutas em quase 3 anos quer dizer a matemática olha o que que eu falo nada mais constrangedor e divertido do que ver alguém de humanas tentando decifrar a matemática em tempo real isso é uma coisa que acontece raríssimas vezes aqui no sexto round mas sempre que aparecer aprecie e desfrute esse momento com isso tudo dito cara eu tô com uma confiança talvez eu não vou dizer injustificada mas assim que não tá tão não é uma questão só de observação e de lógica a lógica dita que o Breno Moreno tem um leve favoritismo ou talvez até um favoritismo bem estabelecido por algum motivo eu tô com uma confiança grande no Pantoja pra luta a despeito dessas dificuldades que eu reconheço ele tem por conta de timing por conta do momento do Moreno e também por conta de tá fazendo obviamente tem mais a perder o brasileiro vai fazer a luta da sua vida e o Moreno já tá nesse ritmo de disputa de cinturão etc e tal há bem uns dois anos e meio três anos você falou fiquei com curiosidade entrei aqui na stake o Breno Moreno bem favorito o que é engraçado os caras lutaram duas vezes o Pantoja finalizou uma dominou a outra e o Breno Moreno pagando 1.53 e o Pantoja 2.65 lá na stake então rapaz mexeu mais ainda as vozes mexeu mais pois é né o Breno Moreno muito favorito engraçado o pessoal tá levando mais em conta o atual momento do que o retrospecto da rivalidade mas na luta principal meu querido Carrano temos Alexander Volkanovski e aí Rodrigues Pantera com a aba aqui aberta na stake o Volkanovski tá pagando 1.24 e o Pantera 4.50 ou seja uma zebra na casa de 4.5 pra 1 loucura existe uma diferença de tamanho o Pantera é um 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 maior você acha que é isso tudo mesmo o Pantera vai entrar no no sal no salame baseado de repente ele fez uma luta dura com o Max Holloway né então baseado nessa luta a gente pode dizer que ele tá mais ou menos no mesmo nível do do Volkanovski não sei o que você acha aí de Pantera versus Volkanovski cara deixa eu te falar uma coisa que eu estava pensando eu estava conversando até com o João Vitor Xavier que era colunista sexto round trabalha com o Mimino Brave hoje a gente tava trocando ideias sobre essa luta no nosso horário de almoço e a gente falando sobre isso eu falei que eu falei assim João eu tô com a sensação de que o Iaí Rodrigues vai ganhar essa luta bicho a lógica é o seguinte ai meu Deus Volkanovski vai dar um vai passar o piruleto não tem não tem o que conversar ele é muito favorito ele até as próprias armas que o o Pantera pode trazer ele já superou no passado e já mostrou que pode superar bem eu não sei de onde vem não sei se é porque talvez aquela a quebra da aura por conta da última rodada ou é o momento ali a distra... não sei cara de onde tá vindo isso mas eu tô com uma... e assim digo mais porque se for pra ganhar também é só no nocaute então tô com essa impressão eu tô arriscando aqui Renato porque semana que vem se der errado eu volto aqui com o rabo entre as pernas já tô acostumado a falar bobagem mas se der certo quero colher os louros da glória por favor mas tô com essa impressão cara por algum motivo tô com a impressão de que o Pantera aí Rodrigues vai quebrar a banca e a gente vai ver uma certa renovada pelo menos no ânimo na empolgação no peso pena claro vai ter uma revanche imediata logo em seguida se isso acontecer né bom o Volkanowski pode ir pelo caminho da luta agarrada também botar pra baixo fazer aquele jogo de clinch contra a grade e é uma luta que o Volkanowski não tem a dádiva do espaço ele não pode jogar na média apesar de ter braço comprido ele não pode jogar da média pra longa distância porque é a distância do chute do taekwondo então o Volkanowski terá que ser agressivo terá que ficar na cara do Pantera botar pressão a todo momento ele consegue fazer isso ele consegue fazer isso por 25 minutos já tá mais do que provado é o número 1 peso por peso só não pode estar com a cabeça no Mahashev no duplo campeonato no futuro porque é um desafio perigoso entra uma canelada na cabeça um golpe singular aí o tuvelado de cabeça pra baixo o tuvelado de cabeça pra baixo porra ele tá tomando um sabugo do zumbi coreano e definiu tudo no último segundo né então tem que ter tem que ter cuidado com o Pantera até o final eu acho que o Charles vai acabar lutando com o Mahashev em outubro se o Volkanowski vence eu botaria logo o Topuria ele pediu isso pô me dá logo o Topuria não precisa passar pelo Holloway não porque senão estraga estraga a minha categoria o Topuria é uma luta um pouco mais parecida que ele é é boxer também joga na na curta distância mas você tá você tá vendo né dois caras jovens o Pantera o Topuria tá entrando a nova geração pra pegar o Volkanowski daqui a pouco tem o Movistar Evloev também se segura na cadeira né porque por mais dominante que ele seja peso pena peso pena peso leve meio médio cara é muita alternativa é muita gente nova chegando e é bom o Volkanowski tá compenetrado não tá pensando aí em Volkanowski agora se ele em Mahashev perdão se ele tira a onda se ele faz parecer fácil como ele já fez parecer com o zumbi coreano a segunda a última luta com o Holloway também ele ganhou sem sombra de dúvidas é aí meu camarada ele pega o microfone desafia o Mahashev e aí entra na na licitação né não tem o que fazer a licitação fica fica mais empoeirada porque depois ainda tem o porê com o Justin Gaeth né a gente a gente o povo brasileiro tá torcendo pro Pantera né Carvalho pô todo mundo quer o mínimo de complicação possível já já não querem não estão muito já querem um empate um no contest deixando essa luta de Poirier e Gates pra não ter perigo de embaçar o plano do Charles agora que dirá mais um outro cara tá aparecendo vindo da categoria de baixo deixa ele pra lá vamos ver o que vai fazer você falou da situação complicada né na verdade não é nem situação complicada mas do cerco que vem se montando em torno do Volkanovski é importante frisar também que essa renovação vai acontecendo ao passo que o Volkanovski agora cada ano começa a contar mais ele já tá com 34 anos tá certo que não começou a carreira tão jovenzinho assim né o Volkanovski mas de toda forma é 34 anos 35 36 37 e a molecada como você disse 24 25 28 vai chegando rapidamente esses números vão começar a fazer mais diferença também tem um garoto aí que faz parte dessa nova safra que é inclusive da categoria meio médio categoria do Jorge Sampierre que eventualmente pode puxar o tapete dele que é o William Agario Patolino pode anotar anota aí meu querido Carrano vamos embalar essa edição do nosso podcast o André mandou mandou áudio aqui devo tocar o áudio do André ou Carrano ou já que não apareceu sobre protesto toca sobre protesto mas antes Carrano faça sua despedida por favor quero saber se tem o abraço da cobrinha essa semana e o que mais você queira dizer temos sim temos o abraço da cobrinha cara o abraço da cobrinha dessa semana não poderia não é que não poderia poderia ser para tínhamos muitas alternativas aí para abraço da cobrinha mas vou mandar abraço da cobrinha para o ex-Brave também que estava cheio de expectativa aí para sua luta nesse card do último sábado vinha de um resultado complicado aí contra o Damir Smagulov tinha perdido a luta estava aquela todo mundo falou agora vai se recuperar que é o Guranco Tateladzi o Georgiano treinava com o Trena de vez em quando treina ainda contra o Ramza Timaeve estava vencendo bem o Elvis Brenner abriu um lanho do tamanho do universo na cabeça e claro vou dar um mérito aqui para o Elvis Brenner que capaz até de receber o abraço do Pachequinho do André nem ouvi esse áudio que ele mandou Renato nem vou ouvir vou mandar para o Leandro Leandro Kedit estou fora fica para lá mas independente disso ou não do mérito do Elvis de ter recuperado deu mole do tamanho do nível não pode não pode e aí irmão vacilou aqui a bomboleira não tem jeito ficou o abraço da cobrinha para o Guranco Tateladzi que perdeu a luta depois de ter pintado tingido o cabelo do Elvis Brenner de vermelho nos primeiros assaltos acabou perdendo no terceiro vai receber o abraço da cobrinha e só deixar um abraço para a galera mesmo e sábado estamos juntos na live pré-UFC pré-pay-per-view pré-UFC 290 se assim você quiser às vezes também você está contrariado com o André e desconta a raiva na pessoa errada pode ser que você não me convide não sábado tem live se meu filho deixar agora também é verdade vai ser eu você e teu filho agora live vai ser três participantes vai ser e o Leandro Batistaca por favor bota o áudio do André aí então senhores eu estou mandando esse áudio aqui para me defender das acusações e difamações e calúnias sobre o meu nome nesse podcast infelizmente hoje não consegui estar presente por conta de compromissos aqui de família consulta médica criança de férias tem treino também uma loucura essa minha segunda-feira mas quero aproveitar para deixar um abraço para todo mundo ligado aqui no podcast um beijo para vocês e aproveitar aqui para dar o abraço do Pachequinho desse fim de semana vai para o Elvis Brenner que conseguiu um nocaute cara em cima do com tatelates duríssimo estava levando um certo prejuízo ali o Elvis mas botou aquele espírito chutebox para jogo conseguiu um nocaute parabéns então ainda levou bônus 50 mil dólares para o Elvis e o abraço para a audiência vai para o Edgar Edgar que é membro do canal encontrei com ele numa praça aqui pertinho de casa aqui na Praça Pôr do Sol e aí ele me parou e falou sou fã do sexto round fã do seu trabalho um abraço para os caras para o tal para o Renato para o Anão e tal Anão Calvo para o Queixada manda aquele leireado que você já conhece então um abraço vai para o Edgar o sobrenome dele eu não consegui entender que realmente é um sobrenome complicado mas o Edgar vai saber que é para ele esse abraço que eu prometi inclusive valeu gente um beijo para vocês semana bombando semana internacional de lutas tem cinturão fim de semana então vamos que vamos que muito trabalho no UFC Fight Pass valeu não ouvi mas não gostei Carrano de toda forma quero lembrar sou contra quero lembrar a quem está escutando que vocês podem escutar também pelo Google Podcast pelo Apple Podcast e pelo Spotify tchau tchau boa semana a todos e fiquem sintonizados no sexto round que aqui tem alegria diversão e muita informação é verdade? não mas acabei de inventar tchau tchau e é tudo e é tudo e é tudo é tudo é tudo